Hoje eu estarei ensinando passo a passo de como dirigir o trator válvula. Primeiramente, passando o pedal de embreagem. Neu. Primeiro, joga para o lado, para a frente. Segunda, para trás. Terceira, você vai jogar para o meio e vai jogar para o lado. Para a frente, para a quarta, é só jogar para trás. Primeira, segunda, terceira, quarta. Aqui, para a frente, vai ser a redução, reduzido. Para trás, jogou para o meio, trouxe para a esquerda. E para trás, provavelmente, vai ser simples. Ó. Primeira. Primeira, simples. Segunda. Terceira. Por fim, a quarta. Agora, reduzido. Eu vou para a frente, para o lado, para a direita agora. Para a frente de novo. Neu, primeiro. Segunda. Segunda. Para a frente, para o lado, terceira. Por fim, a quarta. Só puxar para trás. Da mesma forma, você passa a carreta. Tem como você colocar a primeira, segunda, terceira e quarta. É só acionar aqui para trás. E você pode usar todas as outras. Marcha. Primeira, segunda, terceira e quarta. Depois, eu posso estar trazendo mais conteúdos, referente a embreagem de mão, o orímetro, rotação de trabalho, a tração, tomada de potência, sistema hidráulico do trator, os comandos. Mas, para isso, eu preciso saber, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, assine o sininho de notificações, para que assim que eu poste esse vídeo, você esteja vendo.